Sejam muito bem-vindos ao F5, a sua atualização semanal. No último programa, a gente conheceu a história e a evolução dos videogames. E se você não assistiu, confira no canal da TVC 13.1. E como prometido, hoje nós voltamos para falar sobre o esporte eletrônico, mais conhecido como eSport. Ao longo das décadas, os eSports ganharam contornos competitivos e deixaram de ser apenas games. Quem chegou a frequentar as one-houses jamais poderia imaginar que aqueles jogos que conquistaram o público gamer casual da época virariam parte de um negócio multimilionário que atinge um público imenso e que movimenta inúmeras indústrias e empresas no mundo inteiro. O que era casual virou assunto sério e o que era brincadeira virou profissão. Os eSports ou esportes eletrônicos referem-se a competições de jogos eletrônicos nas quais os atletas que fazem parte de uma estrutura profissional são assistidos por uma audiência presencial ou online, através de diversas plataformas de streaming online ou TV. Quatro pilares fazem parte da engrenagem dos eSports rodar. Os jogadores, as empresas de games eletrônicos, as ligas e as plataformas de streaming. Origem Os eSports tem origem no início da década de 70 com a realização das Olimpíadas Intergalácticas de Space War. Um dos primeiros jogos de computador na Universidade de Stanford, na Califórnia. O torneio, disputado entre estudantes da faculdade, tinha como prêmio um ano de assinatura da revista Rolling Stone. Inclusive, a gente falou sobre esse jogo, o Space War, no nosso último programa. Oito anos mais tarde, em 1980, a Atari organizou o Space Invaders Championship, a primeira competição de esporte eletrônico em larga escala, com aproximadamente 10 mil participantes vindos de várias partes dos Estados Unidos. Já em 1990, foi criado o Nintendo World Championships, com etapas de várias cidades dos Estados Unidos e com a final disputada na Califórnia. Quatro anos depois, o torneio ganhou uma segunda edição, a Nintendo PowerFest 94. A chegada da internet e da banda larga nos anos seguintes fez sumir a limitação física ou geográfica para a realização de eventos, causando um boom na quantidade de competições entre os anos 2000 e 2010. Se apenas 10 torneios foram realizados nos anos 2000, em 2010 já foram 160. Durante essa década, os principais torneios foram o World Cyber Games, o Intel Extreme Masters e o Major League Gaming. A primeira organização internacional de esporte, a G7, foi fundada na mesma época pelas equipes 4Kings, Fnatic, MIBR, Mouse Sports, NIP, SK Gaming e Team 3D. No Brasil, as lan houses eram um fenômeno de público dos anos 90 e 2000. Como nessa época a internet no país ainda era cara e de má qualidade, o serviço se tornou famoso ao oferecer uma boa conexão e diversos jogos, com destaque para o CS 1.6 e Quake. O sucesso das casas foi tanto que elas passaram a realizar torneios de jogos eletrônicos que cresceram, viraram um negócio lucrativo e ajudaram a impulsionar o desenvolvimento dos esportes dos anos 2000 em diante. Em 2011, foi lançado o Twitch, a plataforma pioneira em transmissões de jogos eletrônicos, estimulando as premiações do setor e que é de grande sucesso até hoje. Bom, depois de conhecer a origem do esporte eletrônico, vamos conferir as principais modalidades. E com certeza, você deve conhecer alguma. Bora conferir? Battle Royale O Battle Royale é o mais recente estilo de jogo do cenário competitivo. Popularizado com o lançamento de Player Knows Battlegrounds em 2017, o PUBG, a modalidade consiste na coleta de recursos, o famoso lotear, e na sobrevivência, vencendo o último jogador a ficar vivo. Além do PUBG, o Fortnite, o Free Fire e, mais recentemente, o Call of Duty Warzone, também fazem sucesso entre os Battle Royales. MOBA Os multiplayer online e Battle Arena são um fenômeno entre os esportes eletrônicos. Nesse estilo de game, dois times se enfrentam em um mapa, até um dos lados conseguir destruir a base da equipe oponente. Os jogos MOBA oferecem uma variedade de personagens que devem ser escolhidos pelos atletas e que possuem habilidades capazes de impactar a partida de maneira diferente. Mago, suporte, tanque, lutador, assassino e atirador. Seres que não são controlados pelos jogadores e torres de defesa da base também fazem parte do game. O League of Legends, o tão famoso LoL e o Dota 2, ambos jogados no PC, são os dois principais jogos entre os MOBAs. FPS Os jogos FPS, ou de tiro em primeira pessoa, são os mais tradicionais no mundo dos esportes eletrônicos. Eles são jogados da perspectiva de um jogador que carrega uma arma e foca no combate com armas de fogo. Os principais jogos desse estilo são o CSGO, o Rainbow Six, o Overwatch, o Crossfire e, mais recentemente, o Valorant. RTS Os jogos RTS, ou estratégia em tempo real, geralmente envolvem conquistar o território inimigo por meio de estratégias de guerra, incluindo a construção de exércitos, o aquecimento da economia, a produção de recursos e a criação de defesas perfeitas. O StarCraft II e o seu precursor WarCraft III são os jogos mais conhecidos do gênero. Jogos de luta Os jogos de luta são um clássico do cenário competitivo. Disputado entre duas pessoas, o player versus player, esses games consistem em causar dano no adversário até reduzir a sua vida a zero. Street Fighter, Marvel versus Capcom, Mortal Kombat, Dragon Ball são os principais títulos deste estilo. Simuladores Os simuladores tentam reproduzir as características dos esportes da vida real, como futebol, basquete e automobilismo. O FIFA, do EA Sports, é a franquia de maior sucesso do gênero. O PS, da Konami e o Fórmula 1, da Cold Masters, são os outros dois exemplos de jogos populares deste estilo. Car Games Os jogos de carta promovem a disputa entre dois jogadores e misturam princípios importantes. A montagem do deck de cartas e a aplicação de estratégias. Os principais destaques desse gênero são o Hearthstone, baseado no mundo de World of Warcraft, um MMORPG, e o Grant, situado no universo de The Witcher. Cara, é muita coisa, né? Tanta coisa que nem cabe em um programa só. E é por isso que no próximo programa a gente continua te atualizando sobre os esportes eletrônicos. Então, fique ligadinho que semana que vem tem mais. Até o próximo F5!